Oi Maryfans, tudo bem com vocês? O cover dessa semana aqui no canal é da música What About Us, da Pink, uma cantora que eu adoro muito. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Estão reconhecendo esse cropped? Sim, é o cropped que eu fiz, gravei pra vocês aqui no canal. Então, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, corram assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho What About Us, What About All the Plains and Alien Disaster? What About Love, What About Trust, What About Us? We are problems that want to be solved We are children that need to be loved We were wheeling, we come and you're called But man, you fooled us and always you know Yeah, 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 yeah What About Us, What About All the Times and you sadly had the answers What about us? What about all the broken, happy ever after? Yeah, yeah What about us? What about all the blazing, any disaster? So what about love? What about trust? What about us? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.